cara costa cara costa que isso? ah não dois comigo porra galera, trollou, não trollou eu tenho que ir falar com ele desde o tempo do entrega porra galera, trollou, não trabalhamos atrasadão nãoключamos mas quando ela me arrumaçou Não foi esse? não foi o mais não foi? as perdiou porra galera pão eu escornei eu não explico eu não sou E aí Gelo, gelo, me arrima E deixa assim, né? E logo assim, logo Aí é shit Aí é shit, aí é shit Aí é shit